O Senhor tem nos abençoado, amém? O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos feito prosperar O Senhor nos tem feito permanecer e prevalecer Não fomos chamados simplesmente para existir em Cristo Para que Jesus me salvou? Ele me salvou para eu ficar lá no céu e aqui na terra Tipo assim, cristão, pessoa de Jesus Não, ele me salvou para que eu fosse essa referência da presença dele Mas não somente fosse essa referência Mas fosse um algo de expansão Fosse um fator de expansão do reino dele Semana passada, na pregação da noite Eu falei tantas coisas, eu falei muito Quem estava aqui, lembra Que não foi uma palavra muito fácil Uma palavra muito gostosa de ser digerida Mas assim, tudo aquilo que não prospera, não cresce, não melhora Está fadado ao fracasso Está fadado à morte E graças a Deus nessa semana Nessa semana Nós tivemos a oportunidade de fazer tantas coisas Que tem se tornado um testemunho Tem se tornado um testemunho Por exemplo, as nossas células As nossas células não foram feitas simplesmente para existir Elas foram feitas para existir Para crescer e para se alastrar Amém? Amém Então o Senhor nos tem dado graça Nas nossas células que nós temos feito Novos planejamentos, novas multiplicações Nós estamos aí para alcançar Ontem nós também tivemos Não estive presente Mas eu estive assim nos bastidores ajudando Com exatamente um contingente por volta de mais de 60 crianças Mais de 60 crianças Não é verdade? E a Bíblia fala que nós precisamos nos levantar Em favor daqueles que não podem falar As nossas crianças ontem foram simplesmente um ato profético Não foi uma festa Foi uma administração Foi uma administração para ver Se nós conseguimos alcançar o coração das crianças E aos olhos da nossa vizinhança Da nossa comunidade Que as pessoas vejam Que a igreja de fato É digna E tem autoridade para ser referência e bênção Na vida das nossas crianças Nós devemos orar Nós devemos orar Tantas atrocidades Essas tais exposições Que eles estão chamando O capeta de arte O inferno de maravilha E etc E colocando isso aí E colocando isso aí em quadros Exposições e etc A coisa sempre foi mais velada Mas agora ela está mais Visível Explícita E cabeluda Então assim Nós precisamos de fato Nos levantar Você vê por exemplo Nos países islâmicos Você vê crianças de 7, 8, 9 anos O menino que já sabe Montar E desmontar um rifle de olho fechado E nós estamos ali Muitas vezes Ah O meu menino tem 5, 6 anos Ele está aprendendo a ler Mas eu não vou colocar ele Para ler a Bíblia agora Não Porque A Bíblia fala que Os filhos das trevas Eles são mais hábeis E mais prudentes Do que os filhos da luz Né Então Tudo aquilo que a gente Está deixando de fazer Tudo aquilo que a gente Está omitindo Né O capeta está avançando Nós precisamos orar Né Você precisa ser uma referência Hoje a palavra que nós vamos Compartilhar Vai falar um pouco sobre isso Nós precisamos pensar Nas nossas crianças também Nós precisamos orar Você precisa ficar De olho aberto Você precisa se levantar Né Eu não estou falando Que nós precisamos Eu não estou falando Que nós precisamos Nos tornar Aqueles reacionários Políticos Né Pegar bandeira E ir para a rua Não é isso não Não é corneta Não é isso não Você precisa prestar Compreensão a Deus Você precisa ser sal E luz Amém Né Então as nossas crianças Precisam ser protegidas Na nossa casa Na nossa vizinhança Né Você precisa ser Essa referência A nossa igreja As nossas céus E graças a Deus Ontem o Senhor nos deu O privilégio de fazer Mais esse ato profético Vou falar Em consciência Em trazer Realidades espirituais Nas nossas Semana que vem Semana que vem? Que dia que é o terceiro sábado? Semana que vem Ou é o outro sábado? Semana que vem Semana que vem Esse agora Ontem foi o segundo Ontem foi o segundo Ontem foi o segundo Então semana que vem Hoje É o culto de jovens Ele vai assim Então assim Vale a pena Vai valer a pena Sempre vale a pena Estar reunido Em torno do nome de Jesus Mas nessa Nesse próximo sábado Nós vamos ter um Nesse próximo culto Chamado Culto de jovens Nós vamos ter um fórum Fórum E ontem Conversando com o Antônio Carlos Eu aprendi um pouquinho mais O que é fórum Então assim É uma espécie De uma mesa redonda Onde a gente vai abordar As questões de Do momento histórico Que nós estamos vivendo Do momento político Que nós estamos vivendo E do momento espiritual Que nós estamos vivendo Com pessoas assim Crentes de verdade Pessoas crentes de verdade Pessoas Que são assim Tem sido cabritadas Levantadas por Deus E gente nossa Pra gente bater um papo Assim muito Muito light Por um lado Né Então Eleições Estão ali Se aproximando E quando eu preguei Aquela palavra Sobre Relacionamentos Né Solução de conflitos E etc Uma coisa muito forte Que Deus colocou No meu coração Foi exatamente Foi exatamente Que todo problema De comunicação E relacionamento É em primeiro lugar Espiritual Espiritual E aí A gente tem que Batalhar E pegar armas Espirituais E Guerrear mesmo Né Contra As forças espirituais Da maldade Mas não somente Contra forças espirituais Da maldade Mas contra Hierarquias Diga hierarquias Hierarquias Não é Então Existem Demônios E forças Em vários níveis E nós somos Chamados como igreja A combater Contra cada uma Dessas instâncias E quando a gente Fala de eleição A gente está falando De instâncias Maiores Que estão chegando Para poder Né Hoje por exemplo Essa questão das crianças Da cultura Da mídia E etc A igreja se omitiu E o diabo achou espaço Né Volto a falar Eu não creio Que a igreja Tem que ir Fazer passear Para a rua Bater pandela E etc Não Mas nós temos Que lutar De uma maneira sábia Nós temos Que ter uma consciência E tantos nomes Têm se levantado Ah eu vou fazer isso Ah eu vou fazer aquilo E tal E hoje você não sabe Em quem Você confia Né Então esse Búcter nunca fez E nem nunca vai fazer Campanha para a política Para ninguém Para ninguém Porque nem Jesus Ele veio ser Um líder político Né Num determinado momento Quando Jesus multiplicou Os pães Eles quiseram fazer De Jesus rei E Jesus pegou E ó Passou pelo meio deles E sumiu Porque não é O governo desse mundo Mas nós temos Que ter Que conhecer Nós temos Que ter Uma consciência Né Então os jovens Que estão estudando Pessoas que querem Né Vocês Ou nós Estamos inseridos Numa sociedade Estamos rodeados Tão Né De tantas pessoas Precisamos ter Essa consciência Amém Então prepare seu coração Ontem nós tivemos Essa Essa bênção Que foi a reunião Das crianças Talvez Talvez Nós agora vamos até Faça um cliquezinho Para poder passar a noite Não sei Tivemos também As nossas células Hoje Graças a Deus Né Paulinho Já tivemos Nossa escola Dominical Né Eu fiz Eu fiz a compra De um material Pela internet Eu tenho quase Duas semanas E o material Não chegou Era para ter chegado Então assim Me ajudem a orar nisso Mas Muito mais do que orar Para poder ter caderno Na mão Né Nós precisamos Prestigiar Você que não participou Ainda Né Marco Antônio Né Marco Antônio É uma pessoa Que está vindo Para a nossa igreja E a gente bateu Um papo E tal Uma das coisas Que ele me falou É exatamente isso Olha Como eu tenho Saudade Da escola Dominical Como eu Quero Né Estar cada dia Mais envolvido Para poder Aprender Para poder Crescer Na escola Dominical Amém Né Então os nossos Amigos Basicamente São esses Né E nós temos Agora a oportunidade E o privilégio De adorarmos o Senhor Através da entrega Ou da devolução Dos nossos dízimos Às nossas ofensas Tchau Tchau